Ei, o que é isso? Ele pode ter pegado os restaurantes, mas vamos pegar os clientes. Balde cascudo fechado. Por aqui! Drive-thru! Passa por cima. Tá bom, tá bom. Eu não consigo me rebaixar mais, Eugene. Por favor, faz isso parar. Parece que só tem um jeito de sair dessa, Sheldon. Ah, não. Você não quer dizer. É, infelizmente sim. Pode parar agora, amigo esponja. Pode apertar minha mão mais uma vez, capitão? Com toda certeza. Então, os dois malandros querem trabalhar pra mim, não é? Eu quero ser gerente! Acontece que vocês estão com sorte porque... Eu estou procurando dois gerentites. Pra gerenciar meus banheiros. Olha só. Mais uma bela confusão que você meteu a gente. Cabelo. A humilhação aqui dentro fede. Isso é tudo culpa sua, Blankton. Eu vou angafar com você na hora do almoço. Espera aí. Vamos fazer uma pausinha pro café. Foi mal, cara. Foi mal. Não. Eu estou tentando ler. Menos barulho aí, por favor. Dois caras. Balheiro. Papel pra todo lado. Foge. Ah, é? Ele está bagunçando meus banheiros. Foi ele. Foi ele. Não, foi ele. Não, foi ele. Não, foi ele. Não, foi ele. Foi ele. Foi ele. Não. Sai de cima dele, Blankton. É óbvio que a culpa é do siriqueijo. Por que você está do lado do Blankton? Por que você está do lado do siriqueijo? Eles estão discutindo. E se separando. Para de bater em mim. Para você de bater em mim. Já estou cansado disso. Em nome de Netuno, qual é o meu problema? Você vai ver agora o que é obra tosse? Caramba. A gente parece isso aí? Eu espero que não. Porque é um batec. Eu não consigo parar. Eu consigo parar. Eu vou até resolver. Por questão de mim mesmo. Dá legal, seus clones. Quero uma luta limpa. Sem apelar. Cada um para o seu canto. Quando o sino tocar, comece a lutar. Mas primeiro vocês têm que apertar as mãos. Tá bom. Nossa. Esse aperto de mão é demais. Se separaram? Mas tão depressa. Cabelo. Aqui, amiguinho. Vou tirar isso para você. Liberdade. Deve ter uma gorrova aqui, minha punga. Olá. Quem está aí fora? Muito bem, seu perdiante. Vem até aqui para eu destruir você. Seringuejo? Seringuejo? O que você está fazendo aqui? Nada. Nada. Eu perdi um sapato. Viu? Achei. Tá bom. Tchau. Espera aí. O que está acontecendo com você, ô Seringuejo? Suas roupas estão sujas e a sua barriga está fazendo barulho horroroso. Que papo é esse? Eu... Eu... Ah, tá bom. Estou viciado em gororoba, você é legal? Como é que... Olha só para mim. Procurando restos no lixo. Você gosta mesmo de gororoba? Como isso é possível? Ninguém gosta de gororoba. O gosto é horrível. Tá mudo no falante, Karen. Essa cena patética me deu uma grande ideia. É legal, Seringuejo, velho amigo. O que você acha de um suprimento vitalício de gororoba, hein? Sério? Claro. O meu precinho tem conta de... Uma fórmula secreta de hambúrguer de Siri. Não. Não. Eu posso. Minha fórmula não. Tem certeza, Eugene? Só sinto um cheirinho nojento. Sinta. Hum. Hum. Você sabe o que quer. Não até entregaram a fórmula. Ah, tá bom. Eu já volto. Oi, Sr. Seringuejo. O que você tá fazendo aqui, Bob Esponja? Quando eu não consigo dormir, eu venho pra cá, pra ficar perto da fórmula. Ela me conforta. A hora do conforto já acabou. Vou trocar a fórmula com o Plankton por um suprimento de gororoba. Não posso deixar fazer isso, Sr. Seringuejo. Vai me agradecer por isso depois. Preciso de mais força. Então, cadê você? Eu trouxe a fórmula e vim pegar a minha gororoba. Estou aqui em cima, Sr. Seringuejo. Ah, eu sinto muito, Sr. Seringuejo. Você estragou muito o plano meu nesses anos todos pra não enganar você agora. Desta vez, a mão firme é minha. Entendeu? Mão firme. Eu ganhei. E você fica sem nada. Você e o cérebro de esponja podem sair. Sr. Seringuejo. Saldo mortal. Ah, não. Isso é terrível. Minha fórmula já era. Estou acabado. E com fome. Era isso, Sr. Seringuejo. O Plankton é pequeno e vai levar muito tempo pra olhar toda essa gororoba. O senhor consegue pegar a fórmula antes dele, mas vai ter que comer feito o vento. Tenho razão, rapaz. Eu posso fazer isso. Come tudo, Sr. Seringuejo. Não encha a barriga de pão. Gororoba, come a gororoba. Serto. Sr. Seringuejo conseguiu. O senhor salvou a fórmula secreta. Oh, e acho que matei minha vontade de gororoba também. Viu? Descanse em paz. Eu nunca mais vou comer uma colherada dessa coisa enquanto estiver vivo. Peraí. Pra onde o Plankton foi? Fica parado. Não é a primeira vez que isso acontece. Pode demorar um pouco pra ele sair. O que faremos enquanto isso? O Recife. Saiba que você nunca mais se sapou dessa doutora, Alcaton. Pode passar a pipoca. Não! Me tirem daqui! Eeeeeeessh!